E aí pessoal, estamos aqui na cidade de Actaban para transmitir mais uma filha de gado. Aproveita a oportunidade, manda um abraço a todos vocês inscritos e não inscritos. Mais dizendo pessoal, chegando, dá um like, se inscreve. Pessoal, aproveitando, hoje é dia 28, amanhã é dia 1º, quer dizer, hoje dia 1º está saindo vídeo. Vou falar como se fosse hoje, dia 1º. Hoje eu estou completando 52 anos. Quero pedir a vocês, pessoal, vocês que são inscritos, consiga mais um inscrito, me dê esse presente. Quero bater o recorde de inscrito hoje. 52 anos de aniversário, então como presente, quero a inscrição de vocês. Vamos lá, eu quero também aqui aproveitar a oportunidade de convidar vocês para a grande live da produtividade. Onde teremos alguns criadores da raça, sim, falando sobre essa maravilhosa raça e outros animais. E também o proprietário da Galpão Rural falando sobre o Triatac Leite. Esse produto que vai aumentar em pelo menos 15% na produção de leite do seu rebanho. Triatac Alho, que vai eliminar, eliminar mosca do chifre, carrapato, vermes e muitos outros parasitas. E outros produtos ainda, pessoal. Estão todos convidados para dia 19 de março, a partir das 19h30. Vamos ao vídeo. Bom pessoal, nossa feira aqui de Acro da Banca, Segipto. E vamos iniciar nosso vídeo aqui, dando uma olhada na vacada de leite aqui, olha. Olha que nuvia espetacular ali, olha. Que nuvia linda. A nuvia nova ainda, né patrão? A nuvia nova, na primeira cria. Então, de quanto a nuvia dessa aí? 5.500. 5.500, né? Aí é, pessoal, a nuvia. Olha a holandazinha aqui, olha. 5.500 conto, paridinha de nova, primeira cria. Né? Ela está dando já em torno de quanto, mais ou menos? Ela está dando em torno de 12. 12 litros? É. De uma tirada só? É, de uma tirada só. Boa topada. Boa topada. E as outras vaquinhas? Estão solteiras ou estão paridas? Tem umas paridas ali, três solteiras. Em torno de quanto? É tudo de 5.000 para trás. A 5.000 conto, aí. A 5.000 aqui, pessoal, olha. A 5.000 reais. A 5.000 reais. É o nosso amigo da vaza nova. Zé Iono da vaza nova, pessoal. Você que quer uma vaquinha parida, está aqui, olha. Valeu, Zé Iono. Muito obrigado, viu? Qualquer coisa, disponha. Bem, o Brada e Mancinha. Valeu, Zé Iono. Vamos dar uma olhada aqui no outro curralzinho, pessoal. Aproveitar e mandar um abraço aqui para os amigos. Mandar um abraço para o nosso amigo. Cláudio Araújo, de Aracaju. Wilson Correa, também de Aracaju, Sergipe. Daniel Braz. De Canidé, de São Francisco. Está resíduo em São Paulo, mas tem vontade de vir para Sergipe, né, meu patrão? Nossa terra boa. E vai um abraço para todo o povo do Brasil também, viu? Todo o povo. Não vou falar nem Estado, porque é gente demais que curte a gente, graças a Deus. E lembrando, pessoal, hoje eu estou completando 52 anos. Quero aí um like, quero que se inscreva. Entendeu? É o meu presente, graças a Deus. 52 anos de vida. Seu Jaime, de Areia Branca. Ex-vereador de Areia Branca. Ex-vereador de Areia Branca. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal de Areia Branca também, que estão sempre assistindo nossos vídeos. Lá tem muita gente que assiste a gente. A partir de quanto é essa bezerrada, meu patrão? Rapaz, é 2.200, 2.100. 2.200, 2.100. Bezerrada própria aqui, olha. Bezerrada para recria aqui. Tem umas girolandas aqui, olha. Olha, girolandas aqui. Espetacular. Colonhada. É isso aí, meu patrão. Muito obrigado, viu? Se eu quiser passar o número de telefone, pode passar. É isso. 9934. 9934. 4354. 4354. Dalmo. Falar com o Nau, né? Dalmo. Nossa, amigo Dalmo. Se eu sou parente, os dois, né? Pronto. De Areia Branca. O senhor Dalmo e o senhor... Jaime. O senhor Jaime. Dalmo e o Jairo. O Jairo, não parece. O senhor foi vereador em Areia Branca. Três mandatos. Sim. Qual é o outro curralzinho aqui? Olha, pessoal, dá uma olhada na garrotada boa aqui, olha. Garrotada, a partir de quantas arroba mais ou menos dá uns garrotas? Dez arroba. Dez arroba. Quanto é que está a arrobação de gado hoje? A 250. 250. 150. Tá vendendo um óleo hoje? A 250. Então, a 250, dez arroba vai dar duas certeza. Quanto? A 2-500. Dá quanto? A 2-500, hein? É. Garrota barata da gota aí Olha pessoal, o que é garrota barata aí Aqui está vendendo um metro desse jeito É não? Promoção Valeu, tem quantos garrotos aí? Aí tem 10 garrotos Tem duas vagas aqui por fora Pronto É isso aí, nós falamos com o senhor Zé Rupo Aqui está bom mesmo, senhor Valeu, senhor Zé Rupo Muito obrigado Vamos para outra aqui Dá uma olhada aqui na boiada Seu Gil está aqui, olha Ô boiada boa Aqui uma boiada muito gorda Boiada boa topada aqui, olha Boiada 17 arroba para vender a 300 real Pode entrar aqui A 300 conta arroba, né? É 300 conta, boi gordo Boi gordo, já boi preparado para a banca aqui, olha 300 conto 300 conta arroba para vender os boi gordo Sete boi Aí, se interessar Se interessar Seu Gil, tem um boi desse Dá quantas arroba mais ou menos? 17 arroba Ah, 17 arroba A 300 conta arroba, pessoal Vem para a banca Olha que boi Bom bom da gota aí, olha Eita, maravilha E seu Gil também tem uma vaquinha Que depois nós vamos chegar Nela lá, né seu Gil Chega na vacada do seu Gil Alô, seu Gil Muito obrigado Vamos para a vacada Vamos para a vacada Para a gente puxar Puxar um pela outra Aproveitar e mandar um abraço aqui para o nosso amigo Nos canais aqui, pessoal Daniel Santos e Roça Criação Animal PL A bezerrada aqui Essa bezerrada aqui é sua, hein? É desse rapaz aí É do rapaz E quanto é que está essa bezerrada, meu patrão? 1.800 1.800 conta Pronto Vamos ali para o seu Gil Terminar A vacada ali Nosso amigo do canal Festa do Leite Povoado Lindo da França Carvajal de tudo um pouco Vai um abraço para vocês aí, pessoal Dá uma olhada nesses canais aí Se gostar, se inscreve E diz que vem do mundo Aprender isso E aqui a vacada do nosso amigo Gil Está aqui, olha É uma nuvilhada Aí sim Nuvilhada boa Tem um nelor bom também aí, né seu Gil É Olha que nelorada boa aí, olha Olha aí, pessoal, olha Quem quiser anelorada também tem aqui, olha Olha Só tem uma Tem uma ruma, né Aí, olha Que nuvilhada boa Que nuvilhada aí de primeira Que nuvilhada boa Quem quiser recriar aí, olha E essa nuvilhada é a quanto, seu Gil? E essa nuvilhada é a quanto, seu Gil? É a 3.000 reais A 3.000 conta É Aqui a feira de Acnabã, Sergipe, viu, pessoal Feira boa, viu? Feira de gado bom, olha Aqui, a alçada boa aí, olha Aqui a gente visita seu Gil No curral de... De Gora E de Akitabã Akitabã e Gora Estamos sempre lá E agradecendo seu Gil Essa pessoa maravilhosa Valeu, seu Gil Valeu Valeu, valeu Aqui, aqui, olha Só para ver, pessoal Entre em contato e venha negociar Venha para a loja Venha para a loja Olha que garrote luxo aí, olha E aviante Qualquer coisa É só entrar em contato com a gente A gente passa no telefone dele E vocês negociam, viu? É, não liga Bem do bom Valeu, seu Gil Muito obrigado Vamos lá Vamos lá De quanto é a garrotada? É, isso Já foi quente Um pouco É milhão Beleza Tá de quanto essa garrotada, meu patrão? Aqui, eu pergunto a você quanto é, valeu Essa garrotada é o lugar A 2.600 A 2.600 conto Uma garrotada de quantas garrotadas, mais ou menos, aí, patrão É, hein Nova garrotada, olha aí Que garrotada espetacular Na feira de Aqui da Banco, Sergipe, aqui, pessoal Olha Entre em contato aqui, olha E venha para a loja Para vocês comprarem gado bom Eu falo direto O lugar de compra gado é na feira, viu? Que tem para vender O cara trouxe para vender Não foi para mostrar, não Né, meu patrão? Vem para vender, não é para mostrar, não É só chegar para a loja e comprar Valeu, meu patrão Muito obrigado Boa sorte, viu? E aí, pessoal Tamo aqui Na Correada boa aqui, olha E nosso amigo Luciano E Cacá Aqui da Banco Cacete, né? Valeu, Luciano Luciano Tá de quanto essa vacada aqui, Luciano? Essas novilhas aí Com certeza A companhia é 3.700 3.700 Algumas delas já tem prenhas, né, Luciano? É, prenhas Tudo bem prenhas Tudo bem prenhas aí, olha É, lourada boa aqui, olha Isso aqui é gato de recria, pessoal Olha Já vai com Reprodutor Já vai com Reprodutor Tem um reprodutor também no meio, né? Cadê ele? Esse que está bem Ah, esse aqui da frente Olha aqui Olha que bezerro bom aqui, pessoal Vamos pegar ele de banda, tá? Ah, 3 e quanto, Luciano? 3.700 3.700 aqui, olha Nosso amigo Veriador E aqui da Banco Sergipe Olha lá daqui Uma garrotada Bezerra da boa aqui, pessoal, olha Bezerra da boa aqui E barata aqui, olha A 2.000 A 2.200 aqui, olha A 2.200 Olha Tem uns machos Com as fêmeas Com as fêmeas A 2.200 É um preço espetacular Aqui, bezerro espetacular Beleza, vou pegar essa bezerrinha boa aqui Opa Olha 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 que bezerro bom aqui, olha Espetacular 2.200 Conta Interessante Contado, viu? Vou venha para a loja Feira de Acdaban, Sergipe Muito obrigado, vereador E pessoal O gado do senhor Murilo Aqui de Grato Cardoso, olha A 2.500 Essa bezerrada aqui, olha A 2.500 E tem também os boi aqui A 300 conto A 300 conto O boi aqui, olha Se interessar Entre em contato com a gente A gente procura O senhor Murilo De Grato Cardoso, Sergipe Essa aí a feira de Acdaban Interessar e chegar para a loja, viu? Muito obrigado Senhor Murilo Muito obrigado Boa sorte, viu? Com fé em Deus as coisas Aparecem os negócios Meu amigo Vinícius aqui, olha Tudo bom, meu filho? Tudo bom, meu filho? A raquinha de meu amigo Vinícius Olha que bezerro topa aqui, olha Olha Aí, Vinícius De quanto é que está a bezerrada, Vinícius? Esses menores A 2.350 O gato todo A 2.350 Uma pela outra Levando o pacotinho Vai até a vaca A vaca dessa aí vale 4.000 conto Vale 4.000 Mas no pacote vai para 2.350, né? Porque se for para tirar só ela também É complicado, né, Vinícius? Valeu É, é isso aí, Vinícius Aqui, olha A raquinha para recria aqui Olha que bezerro espetacular Olha para o bicho Olha para o bicho, olha A tapa de mamilha que ele tem Valeu, Vinícius Muito obrigado, viu, Vinícius? Na hora Muito obrigado Valeu, Vinícius A garrotada boa aqui, pessoal Olha Seu Zé Hernani aqui, olha Olha que garrota bonita Aqui, olha Você que quer uma garrota De cor para botar com o Cindy Está aqui, olha Olha que não via bonita aí Para botar com o Cindy, olha Olha Quanto é essas vizinhas, seu Zé? Essas vermelhas A 3.000 conto Acho que tem uma raçazinha com o Cindy, né? Raçazinha com o Cindy aqui, olha Para quem tiver interesse De botar com o Boicinho Está aqui, duas bezerras espetacular 3.000 conto E aqui um outro gadinho, um estiço O crioulo Tem um anelorzinho também aí É isso aí Muito obrigado Muito obrigado, seu Zé Hernani E aí, pessoal Aqui a gente finaliza mais um vídeo de feira de gado Dessa vez na cidade de Actaban, Sergipe Agradecendo a todos vocês que chegaram até aqui Dizendo, hoje completando 52 anos Você que chegou até aqui Não se esqueça de se inscrever Indicar uma pessoa e me dar esse presente Muito obrigado Até o próximo Fica com Deus Obrigado Obrigado